A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já está em vigor e, a partir de 2021, todas as empresas estarão sujeitas à fiscalização, inclusive posição de multas. Como foi colocado, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica a todas as pessoas jurídicas, quer de natureza pública ou privada, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte. É uma lei bastante complexa, que exige várias disposições, várias iniciativas e adequações de todas as empresas e o envolvimento de todos os seus colaboradores. Acontece que a lei especificamente não traz uma previsão de tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte, embora a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas determine já no seu primeiro artigo que toda norma que imponha alguma orientação ou faça alguma obrigação que atinja também microempresas e empresas de pequeno porte tem que ter a previsão de um tratamento específico e diferenciado para essa categoria, sob pena da lei, não se aplicar. Portanto, quando a Lei Geral não tiver uma disciplina específica em relação ao tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, na verdade, ela sequer pode se aplicar a esse tipo de empresa. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda está em formação, nos termos da própria lei, tem por atribuição, entre outras coisas, disciplinar o tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte. Mas isso ainda não ocorreu. Portanto, esta imposição só poderia existir a partir do momento em que haja essa disciplinação, pelo menos pela Agência Nacional de Proteção de Dados. O SINP está trabalhando argamente, fortemente, no sentido de uma regulamentação que assegure um tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados também. O próprio Fórum Permanente da Liga e da Empresa também está trabalhando, tentando fazer essa adequação e nós estamos sempre de olho, de forma a que seja assegurado esse benefício, esse tratamento constitucional para que ela tenha sempre assegurado a atividade formal, com segurança jurídica e continue, portanto, sendo a maior geradora de emprego e renda do Brasil.